Para fazer esse modelo, a gente vai fazer um traçado bem básico de blusa e depois fazer uma pequena alteração. Então lembra que colete a gente joga por cima do que a gente já está vestindo, então é uma sobreposição. Então a gente precisa trabalhar com uma folguinha de vestibilidade mínima de pelo menos uns 2 centímetros. Eu vou fazer o que é um tecido que ele tem maleabilidade, tem caimento, tem um pouquinho de elastano e ele não desfia. Então é um tecido que você pode deixar ele no corte mesmo, sabe? Não precisa fazer bainha, não precisa fazer nenhum tipo de acabamento nas bordas. Você pode deixar, fazer só as costuras de união mesmo. Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu busto, que é 86, né? Então eu vou pegar o total do meu busto, dividir por 4 e vou acrescentar nessa quarta parte 2 centímetros. Eu vou esquadrar aqui o meu papel, só para poder acertar essa margem aqui de cima. Vou marcar já aqui uma distância de 15 centímetros, só para eu conseguir fazer esse retângulo inicial a partir dessa medida aqui. Então eu vou fazer nessa linha aqui o comprimento da peça que eu quero, né, para mim. E eu defini que eu quero 82 centímetros de comprimento. Então eu vou ter até aqui. Vou continuar descendo com essa linha, 82. Para a largura eu vou trabalhar com total do busto dividido por 4 mais 2 centímetros de folga. Então eu venho e coloco aqui. Faço algumas marcações e fecho esse retângulo inicial. Aqui em cima eu vou fazer aqui um decote bem básico, tá? Vou descer 8 centímetros e vou sair 7,5. Pode padronizar isso daí, variar coisa de meio centímetro para tamanhos maiores, acima de 44. Vou fazer aqui, ó, meu decote normalzinho, bem básico. O meu ombro, eu não preciso colocar ele inteiro, porque ele não, essa peça não vai ter manga. Mas você pode colocar, se você quiser. Então eu vou colocar aqui um ombro mais estreitinho, de 8 centímetros. Vou esquadrar. E vou medir a circunferência da minha cava, conforme você está vendo na foto. Você vai pegar metade dessa circunferência e colocar aqui. Pode colocar até uma cava um pouco mais profunda, porque como não tem manga, então não precisa ficar uma cava tão justinha. Como o meu ombro, ele está estreito, ele não está aquele ombro completão, que vai pegar manga lá no final do ombro, eu vou colocar uma queda de 2 centímetros. Pode padronizar a queda do ombro também, para todos os tamanhos, 2 centímetros para frente e 1 para as costas. Sempre metade para a parte de trás. Eu vou usar a mesma modelagem aqui para a parte das costas. Então eu vou dar 1 centímetro de queda para as costas, tá? A metade da frente, já vou marcar aqui de vermelho a parte de trás. O decote das costas eu vou dar uma queda de 4 centímetros. Eu já tenho aqui esse risco em vermelho, eu risco no tecido primeiro a parte de trás, corto o excesso do molde e tenho o molde da frente. Já vou fazer aqui a curvatura da cava. Beleza. Agora eu vou marcar a altura da minha blusa, que é do ponto mais alto do ombro, até onde pega o meu quadril. Ô, desculpa, até onde pega a minha cintura, tá? A parte mais fininha. Então eu venho aqui e faço essa marcação aqui. Cintura. E eu vou ver onde pega o meu quadril. A partir da cintura para baixo, onde que vai pegar o seu quadril? O meu fica marcado em 27 centímetros abaixo da minha cintura. E você vê onde que fica localizado o seu quadril aí. Medindo sempre pela lateral do corpo, em pé. Tá aqui. Nessa linha aqui, você vai colocar quarta parte de quadril. Então, circunferência total, dividido por quatro, mais os dois centímetros de folga que a gente trabalhou aqui. Lembra que... E aí eu vou pegar do centro pra fora. Lembra que aqui não tem folga de costura ainda, a gente não vai acrescentar. Então eu tenho isso aqui, olha, de saída. Saída de quadril. A cintura, você vai pegar total da circunferência da cintura, dividido por quatro, mais os dois centímetros. Então você vai trabalhar aquela folga inicial de vestibilidade em toda a peça. Então eu venho aqui e coloco essa medida aqui. Do meio pra fora. Certo? Agora, eu vou vir com uma curvinha. Vou ligar da cava até a cintura. Com uma curva. E vou vir da cintura até o quadril. E lembra que a minha peça, ela vem até aqui, olha. O comprimento da minha peça, ela tá bem abaixo do quadril. Tá? Então, eu vou dar uma prolongada também nessa linha aqui de base da minha peça. Porque quando eu fizer isso daqui, eu tenho que encontrar aqui embaixo. Tá? Então, ó. Eu vou fazer aqui essa curva. A minha referência é aqui a medida do meu quadril e eu prolongo até chegar na minha base. Olha como ficou um bico bem grande aqui. Eu vou dar uma harmonizada nisso. Então, ó. Eu vou começar reto aqui. No meio da minha peça. E vou, ó. Reto e depois subo. Você pode marcar a medida na lateral, ó. Que eu tirei. Três centímetros e meio. E você vem pontilhando até encontrar a linha reta. Tá? Aqui do meio. Então, esse aqui eu tiro. Do meu molde. Vou ter esse caimento aqui pra lateral. E agora a gente precisa fazer a saída pra poder a gente ter essa cascatinha caindo aqui na frente. Então, você vai sair aqui. Você vai sair aqui o quanto você achar necessário pro seu modelo. Quanto mais você sair, mais volume de queda você vai ter. Então, eu vou sair o que sobrou do meu papel. Não vou exagerar muito não. Até porque o meu tecido, ele não tá tão grande. Então, eu vou pegar aqui a linha do meu decote. E vou dar como se fosse uma continuidade nele. Tá vendo? Então, eu vou continuar indo, mas em queda. Eu não vou ir reto. Eu vou ir em queda. E aí, eu vou ligar esse ponto até o final da minha peça com esse formato aqui. Então, você pode vir com uma régua, você pode vir a mão livre, ó. Não tem uma régua que vai até lá. Então, eu posso vir aqui, ó. O design da sua peça, você que vai comandar. Você não precisa ter nada engessado. Então, esse aqui vai ser o modelo da minha peça. Tudo isso daqui vai cair. Porque eu não tenho abotoamento, eu vou ter minha peça toda aberta. Então, eu vou dobrar aqui nessa linha pra cortar a peça de trás. Tiro o excesso do molde das costas no ombro e no decote. E corto a peça da frente. A peça das costas, eu vou cortar uma vez na dobra do tecido. Aqui, ó. Na dobra. E a peça da frente, ó. Fio reto também. Aqui também fio reto. Vou cortar duas vezes separado. Acabou. Só cortar e a gente só vai fazer a união do ombro e das laterais. E a peça tá finalizada. Então, esse aqui é o meu molde. Vou cortar a primeira peça de trás. Então, eu vou dobrar aqui onde é o centro. Vou fazer esse modelo nessa renda, nesse tule aveludado, ó. Eu tenho aqui uma textura. Tenho umas partes transparentes. Mas ele tem uma textura de veludo. Tá? Essa aqui é uma... É um tule que veio lá da Juni Malhas. Mas você pode estar utilizando outros tecidos, outras malhas, como suede, por exemplo. E outras malhas mais pesadas que você não precisa fazer acabamento nas bordas. Então, aqui é um devorê veludo, tá? Vou fazer, então, o corte pra gente fechar. Tchau. 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 Tchau.